O Carnaval 2011 vai ficar registrado não só pela criatividade dos figurinos, da harmonia e evolução das escolas, mas também pela mistura de passos e ritmos. No Sambódromo de São Paulo teve até forró e bailarinas clássicas. Movimentos delicados, passos suaves na ponta da sapatilha. Por favor, muda o som. Elas hoje estão no samba. E aí, como é que foi passar a ir na ponta do pé? Ah, é demais, é muita emoção, é muito bom. Vale a pena a dor. O balé e samba combinam? A gente deu pra provar que sim, né? Depois dessa maratona, foi incrível. Uma experiência que a gente não deu o que explicar. Foi maratona que dá o pé. Ah, tá difícil. Mas a gente leva. Acostumada com bolha. Ah, sim, eu dansei com uma osso, mas tudo bem. A Unidos do Peruche, com o enredo sobre os 100 anos do Teatro Municipal de São Paulo, abriu o Carnaval deste ano. E de cara trouxe uma ideia que se repetiu ao longo dos dois dias de desfile. O erudito invadiu de vez o popular. Que é inspiração pro meu Carnaval. Na avenida, a Unidos de Vila Maria girou em nome dela. O asfalto, nada é próprio, frio, mas só que eu acho que é melhor do que no teatro, porque aqui a gente tem a interação direta com o público, coisa que no teatro eu não tenho. A emoção de estar com 10, 15 mil pessoas, a escola, a bateria, não tem teatro que dê satisfação pra gente. Com a Vila Maria, o sambódromo ficou tomado pela ópera, pela história do Teatro Amazonas. E mais uma vez, pelas delicadas bailarinas. O grande Joãozinho 30, o carnavalesco grande mestre, o que ele disse? Que o Carnaval é a ópera do povo. Então, ópera e Carnaval, samba com balé clássico, é maravilhoso, é uma mistura perfeita. A adaptação do samba com outros ritmos, é uma mistura que está tão certa. Este ano, o Acadêmicos do Tucuruvi resolveu trazer aqui pra avenida o samba com o forró. E o Alex Pessoal gostou. E cabe violino no samba? Ô, se cabe, nesse caldeirão de ritmos, a vai vai, ousou e venceu o Carnaval de São Paulo. Trouxe um maestro para a avenida, João Carlos Martins, acompanhado dos integrantes da sua orquestra baquiana. Ele foi homenageado, mas não se segurou. O árbitro falou mais alto. Ele regeu a bateria, os passistas e o público. Foi uma emoção contagiante. Dessas que só as misturas inusitadas podem proporcionar. Eu achei que foi uma recompensa. Emocionado. E a festa do Carnaval em São Paulo continua. O desfile das escolas campeãs acontece sexta-feira no sambódromo do Aembi. A primeira escola a entrar na avenida será a campeã do grupo de acesso, o Dragões da Real, da torcida organizada do São Paulo Futebol Clube. Em seguida, desfila a vice-campeã Camisa Verde Branco. Depois é a vez das vencedoras do grupo especial, começando com a Gaviões da Fiel, quinta colocada. Pelo regulamento, a próxima escola a desfilar seria a quarta colocada, mas a ordem foi alterada para que a Mancha Verde não desfilasse na sequência da Gaviões. Assim, a quarta agremiação a se apresentar será a Unidos de Vila Maria e garantir o terceiro lugar no grupo especial. Depois a mancha se apresenta. A penúltima escola a desfilar é a Acadêmicos do Tuculuvi, falando sobre a forte presença nordestina em São Paulo. E para fechar a noite, a grande campeã Vai Vai, que levou o título pela homenagem ao maestro João Carlos Martins. Os ingressos individuais vão de R$ 45 a R$ 200. E por falar em carnaval, a Beija-Flor acabou de se encerrar campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Mais informações no Jornal da Gazeta, às 7 horas. E a banda Pequeno Cidadão, formada por Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra, Taciana Barros e Antônio Pinto, faz show no Sesc Vila Mariana. As apresentações acontecem sexta, sábado e domingo. As canções são inspiradas nos filhos dos músicos. De pop-rock a forró, as músicas falam de amor, chupeta, futebol e animais. Encerramos o Gazeta News de hoje ao som de Pequeno Cidadão. Nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho